Olá, eu sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e Camaro Usman, após a luta dele aí contra o Kubikov, relatou que o seu sonho era enfrentar o Jorge Sampierre. Mas antes de falar sobre isso, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, não deixa de acionar as notificações e também dê um like aí que é muito importante para o nosso canal, ok? Querido, Camaro Usman, que agora é campeão dos pesos meios médios, relatou aí, após a sua vitória contra o Kubikov, que o seu sonho seria enfrentar o Jorge Sampierre. E por que enfrentar o Jorge Sampierre? Simplesmente porque ele foi o maior e melhor campeão desta categoria, defendeu o título dos meios médios por muitos anos, ficou bastante tempo parado, voltou em 2017, tirou o título de Michael Bispe dos médios até 84 quilos e voltou a se aposentar, já está aí cerca de 3 anos aposentado aí, fora de competição. Mas Camaro Usman disse, gostaria que ele saísse da aposentadoria para enfrentá-lo. Acredito eu que o Jorge Sampierre, bem treinado, poderia sim vencer o Camaro Usman, mais da forma que está, sem ritmo de jogo, sem ritmo de luta. Nós vemos aí contra a luta, contra o Michael Bispe, ele cansou bastante, embora acabou finalizando aí o Michael Bispe, venceu, tirou o cinturão do Michael Bispe, mas ele cansou bastante, foi visível o ritmo de luta do campeão. É um grande lutador, eu acho que seria até uma injustiça ele lutar com o Camaro Usman, porque Camaro Usman, o estilo de luta dele, a pessoa precisa ter bastante gás e para uma pessoa que está já há mais de 3 anos afastado, não seria justo, na minha opinião. Porém, Jorge Sampierre não precisa provar mais nada para ninguém, é mais lutador sim do que Camaro Usman. Camaro Usman quer lutar com ele para provar alguma coisa, mas Jorge Sampierre não precisa de provar nada para ninguém. E você, o que você acha? Você acha que Camaro Usman é melhor lutador do que Jorge Sampierre? Deixa aqui nos seus comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e fico com Deus!